Eu acho que é um tema muito instigante. Como disse a Elinor, é um tema ainda em fase de amadurecimento no Brasil. Como os senhores sabem, a gente passou agora por um período de consulta pública, com vista da elaboração de um marco normativo sobre esse tema de proteção de privacidade, proteção de dados pessoais. E me parece que, justamente pelo fato da tecnologia estar evoluindo tão rapidamente, a gente não tem ainda uma visão muito clara nem de se o marco normativo dará conta à tecnologia, nem se a tecnologia vai se enquadrar nos limites, nos contornos desenhados pelo marco normativo. Então, a minha ideia hoje é falar não especificamente do projeto de lei, porque a gente tem aqui o Danilo Doneda, que é um dos pais da criatura e vai falar com muito mais propriedade sobre o assunto, mas talvez trazer para os senhores alguns conceitos e a visão do Ministério das Comunicações sobre como esse debate está se desenrolando e como a tecnologia está evoluindo face a esse novo marco normativo que está sendo proposto. Então, eu preparei um roteirinho bem simples, bem singelo, primeiro para falar dos modelos institucionais e o caminho que o Brasil vem adotando, depois uma discussão sobre por que é importante a gente ter um marco normativo para a proteção de dados pessoais e privacidade, um terceiro ponto sobre desafios e, um quarto, reflexões para políticas públicas, e aí tanto no nível legislativo quanto no infralegal. Então, como talvez muitos saibam, quando a gente começou a debater uma lei de dados pessoais e privacidade no Brasil, havia perante nós dois paradigmas bastante claros e, de certa maneira, contrapostos. O paradigma europeu, que é um modelo que já existe há décadas, baseado na doutrina muito forte de direitos fundamentais, e o paradigma norte-americano, que tem uma visão muito mais liberal, muito mais baseada em regulações pontuais, caso a caso, limitadas ao mínimo necessário. E, no Brasil, já a partir de 2009, 2010, se não me falha a memória, começou-se um debate muito importante sobre esse tema, que veio a amadurecer com a edição do Marco Civil da Internet e o empurrãozinho final para a elaboração de uma versão final, no âmbito do Poder Executivo, de um projeto de lei. A experiência europeia, por que ela é importante? Porque é, talvez, a mais antiga, mais madura em termos de discussão de privacidade no mundo. A diretiva, que vale atualmente, é de 1995. Em 2012, foi proposta uma reforma geral das regras de dados pessoais, substituindo o instrumento da diretiva, que exige a transposição para as legislações nacionais, por um regulamento que teria aplicabilidade imediata. É uma mudança bastante significativa. E o objetivo anunciado na época era restituir aos cidadãos o controle sobre seus dados pessoais e simplificar o quadro de regulamentar para as empresas. E a visão era, basicamente, de que a diretiva de 1995 talvez não estivesse atual em face dos novos modelos de negócios que tinham surgido. Basicamente, os fenômenos de, enfim, o boom da internet, em 1995 ainda não era uma coisa tão relevante, e, enfim, o que se vislumbra de internet das coisas, de cloud computing, de big data e dos novos modelos de negócios que surgiram. Então, alguns aspectos que foram abordados nessa revisão, que está em fase final de conclusão, são acesso facilitado aos dados por parte do titular, liberdade de transferência entre os servidores, ou seja, a ideia de que os dados não devem ficar refém de nenhum provedor de aplicações em particular, o direito ao esquecimento, que foi um tema super polêmico, a partir de uma decisão judicial, no caso concreto, a ideia de consentimento explícito, que, enfim, foi bastante debatida, e também a discussão de jurisdição e territorialidade, que é o grande dilema que todos os países, todos os grupos que resolvem regular a privacidade enfrentam. Por outro lado, nos Estados Unidos, muitas vezes se fala que há uma legislação setorizada, específica, na verdade, é uma legislação fragmentada, não há um marco normativo único de abrangência nacional para tratar de dados pessoais, há, sim, vários marcos, várias normas, códigos de conduta obrigatórios, autorregulatórios, com abrangência setorial, e normalmente voltados para a lógica de consumidor. Então, tem uma regra sobre dados de governo, e tem uma competência do Federal Trade Commission, que tem autoridade para segurar, no caso de consumidores. Existe uma questão que é muito interessante comentar aqui também, que é o fato da assimetria de marcos regulatórios entre Estados Unidos e União Europeia, significar, de certo modo, uma barreira para a transferência de dados entre esses dois grupos, esses dois continentes, o país nos Estados Unidos e o bloco europeu. E, em 2000, foi elaborado um remédio para isso, que era o Safe Harbor Act, um instrumento basicamente de autocertificação, por meio do qual as empresas afirmavam, asseguravam que cumpriam certos requisitos, e, dessa maneira, poderiam transferir dados de europeus para fora do continente europeu, e vice-versa. Esse ato foi suspenso, agora, recentemente, por conta de uma decisão judicial também, que foi profundamente influenciada pelo caso Snowden, que disse, olha, mesmo que a empresa certifique que ela se conforma a uma série de condições jurídicas, regulatórias de proteção, ainda assim existe um risco grande de acesso indevido a esses dados por parte do próprio governo estadunidense, dos órgãos de inteligência. Então, houve a suspensão desse Safe Harbor Act, agora, recentemente. E, em 2015, houve também uma minuta de projeto de lei, apresentada pelo Obama, que, salvo até onde eu pude perceber, conseguiu desagradar tanto a indústria quanto os consumidores. Então, acho que é uma discussão ainda não muito madura e bem-sucedida nos Estados Unidos. E, no Brasil, então, a gente chegou nesse momento de avaliar qual caminho seguimos, e me parece que o marco, enfim, a escolha foi claramente pelo modelo europeu. Eu acho que muito em função do nosso quadro constitucional, que coloca a privacidade, a preservação da vida privada, a intimidade como direitos fundamentais. Nesse sentido, a lógica se assemelha muito mais à lógica europeia do que à norte-americana. E o marco civil da internet, de fato, trouxe as primeiras regras sobre o assunto, que agora começam, então, a ser debatidas em mais profundidade. A questão é por que isso é importante, e a resposta me parece muito clara. Se, antigamente, falar de tecnologia era uma discussão apenas tecnológica, hoje, falar de tecnologia é falar de tudo, é falar da nossa vida social, das nossas relações pessoais, familiares, é falar da economia, é falar das cadeias de produção. Então, a verdade é que as novas tecnologias e aplicações ligadas a todas as áreas de interação social e profissional e à esfera privada do indivíduo, e isso gera consequências inalcançáveis. Isso mostra claramente, evidencia claramente a importância de que haja realmente algum tipo de regulação acerca do uso desses trilhões de dados pessoais coletados o tempo inteiro. E, no setor de telecomunicações, em particular, me parece que tem dois grandes desafios que estão sendo enfrentados no momento. Primeiro, a explosão do número de dispositivos conectados, que são os smart, tudo, smart watches, smart cars, smart geladeira, tudo conectado. E, segundo, a explosão do tráfego de dados, acarretado também por esse grande incremento de dispositivos conectados. E aqui, exercício de futurologia, cada um tem o seu número, mas os dados indicam que há realmente um aumento gigantesco do volume de tráfego de dados. A previsão da Cisco é de que o volume de tráfego vai aumentar em dez vezes, no período de cinco anos, e eles relatam também que, em 2014, o tráfego de dados correspondeu a quase 30 vezes o tamanho de toda a internet no ano de 2000. A previsão é de que, até em 2019, haverá quase 1,5 dispositivos conectados per capita. Então, é um aumento realmente muito impressionante. E, justamente, em função desse aumento tão rápido, é que se tem falado mesmo de uma quarta revolução industrial, que seria representada pela internet de todas as coisas, na linguagem de alguns. Se a primeira revolução industrial foi um grande avanço em função da máquina a vapor, a segunda revolução industrial, automação, a terceira, microeletrônica, chegamos, então, nesse momento em que você tem bilhões de dispositivos conectados, falando entre si, falando com a internet, gerando uma grande quantidade de dados que podem ser tratados, processados, e daí se gera informações, riqueza, dados muito valiosos, e chegaremos, então, num cenário de internet de todas as coisas, segundo as projeções. Esse dado também é da Cisco, que indica que até 2020 haveria 50 bilhões de dispositivos conectados. E aqui, quando a gente fala em dispositivos, é tudo. Então, não apenas os nossos dispositivos domésticos, mas também dispositivos ligados à área de saúde, de mobilidade urbana, de energia elétrica, segurança pública, agricultura, transações de toda a natureza, bancárias, financeiras, de consumo, sensores, então, sensores, por exemplo, para questões meteorológicas, dentre outras, e também os próprios dados que os usuários, cada vez mais intensamente, jogam na internet, seja por meio de redes sociais, seja por meio dos diferentes grupos de aplicativos disponíveis na rede. Esse conjunto gigantesco de dados, de dispositivos conectados, gerando tráfego, geralmente se costuma chamar de Big Data. Big Data é um termo um pouco impreciso, mas geralmente se usa para se referir a um conjunto de dados num volume tão grande, tão expressivo, que se torna até mesmo difícil de tratá-lo, de extrair dele algum tipo de informação, de inteligência. E o Big Data nos leva diretamente ao fenômeno de computação em nuvem. Então, justamente pelos desafios desse grande volume de dados, há uma tendência cada vez maior de não usar, enfim, apenas plataformas físicas dentro de cada empresa, mas de jogar esses dados todos para uma nuvem, onde você tem capacidades mais elevadas de processamento e de extração de informações úteis a partir desses dados. Essa imagem me deu um certo trabalho, o que eu queria ilustrar com ela é um tema que é central, que eu comentei rapidamente, que é o tema da jurisdição. Então, quando se fala em nuvem, nós, advogados, pensamos ótimo, está numa nuvem, está num buraco negro. A nuvem está num país, a nuvem é um conjunto de servidores que pode estar em um país ou em vários países, e a questão é como você vai tratar juridicamente dados, como você vai tutelar direitos civis, direitos pessoais de pessoas que estão pulverizados ou espalhados por centenas de jurisdições em todo o mundo. em que medida você vai permitir esse tipo de transferência, em quais hipóteses, como é que você vai tutelar esses direitos. E, realmente, esse é um tema que me parece exigir ainda um grande esforço de harmonização em nível internacional, e daí a importância da escolha dos paradigmas que eu mencionei anteriormente. O paradigma europeu aponta para um caminho ao passo que o americano aponta para outro. E, nesse cenário de big data, cloud computing, comunicações máquina-máquina, internet de todas as coisas, existem uma série de questões que ainda estão colocadas perante nós e que o projeto de lei responde, acho que em boa medida, embora não exaustivamente. A gente estava no almoço agora batendo papo, o Danilo e eu, e é claro que a lei não vai dar conta de todos os casos concretos, mas ela tem que nos dar uma estrutura que permita apontar para o caminho certo, seja por meio de decisões judiciais, seja por meio de decisões de uma autoridade competente. Então, quais são as questões associadas a esse fenômeno? O primeiro é porque você tem um volume tão grande de dados e de bases de dados que podem ser cruzados entre si que a escalabilidade se torna um real problema. Então, de repente, você tem um conjunto de informações que isoladamente não diz nada, mas junto com outras informações coletadas de dezenas e dezenas de dispositivos conectados, permite traçar um perfil muito fiel, muito concreto e muito detalhista sobre cada indivíduo, sobre seus hábitos familiares, de consumo, profissionais, suas preferências, enfim. E, nesse sentido, o acesso indevido a informações é um problema muito grave. Se, antigamente, você preenchia uma fichinha no supermercado para concorrer a uma bicicleta e aquela fichinha com o seu endereço, enfim, alguém te mandava uma mala direta, era um problema, digamos assim, de menor relevância. No mundo da internet, isso não é mais verdade. Então, essa questão de escalabilidade me parece um aspecto central que explicita por que a gente tem que estar preocupado com isso. O segundo ponto... Perfeito, vou encerrando já. O segundo ponto diz respeito à normalização da vigilância pública e privada. Eu não gosto muito da expressão, porque ela parece um pouco ideológica, a normalização da vigilância, mas o fato é que, se, de um lado, esse tanto de dados que são coletados, enfim, podem servir fins muito úteis e relevantes, podem aumentar a eficiência dos processos produtivos, dos processos de marketing, podem, inclusive, melhorar a sua vida no sentido de ter ofertas dirigidas, por outro, elas podem, sim, representar um risco à vida privada. E, daí, o projeto de lei tem uma figura muito interessante, que é o princípio da finalidade, que me parece resolver muitas coisas, muitos casos concretos que a gente verifica. Quando você pensa, por exemplo, se eu uso um monitorzinho de prática de esportes, se alguém monitora meus hábitos de atividade física para me oferecer um tênis, não é um problema. Agora, se eles querem, com isso, aumentar o custo do meu plano de saúde, talvez haja, sim, um problema muito significativo. Então, o problema... A questão da finalidade do tratamento é muito interessante. E, daí, um outro subaspecto disso, da escalabilidade, é a questão se as pessoas têm ou não têm o direito de estarem invisíveis, de não estarem offline, online. Eu não estou nem falando do direito ao esquecimento, que é bastante polêmico, mas, talvez, vocês se recordem daquele aplicativo Lulu que apareceu no ano passado, no qual as pessoas criaram perfis de homens. Como é que era? Uma coisa muito polêmica é dados pessoais juntados, colocados em uma base de dados, a revelir do titular daqueles dados, e não havia, naquele momento, um instrumento jurídico que dissesse, olha, você não pode fazer isso, quem é dono dos dados é o titular daqueles dados. Um segundo aspecto associado a isso é que, mesmo quando se fala em anonimização, desidentificação, pseudonimização, enfim, diferentes técnicas que existem para tratamento de dados, a verdade é que a tecnologia evoluiu a tal ponto que é quase irrisório você conseguir reidentificar uma pessoa a partir de um certo conjunto de parâmetros ou com as suficientes medidas técnicas, suficiente tempo para isso. Então, um outro aspecto muito interessante. E um último aspecto que eu gostaria de mencionar é o fato de que, muitas vezes, a gente pensa em se socorrer no marco legal quando o envolvimento da indústria é crucial para que você possa ter efetividade na privacidade. E aqui a lógica de privacy by design é um caminho que me parece muitíssimo interessante. a ideia de que a própria indústria ao desenhar um dispositivo ou ao programar um aplicativo, enfim, já embuta no próprio design daquela ferramenta os controles para que o usuário possa ele próprio determinar quais dados ele quer compartilhar, com qual finalidade, com qual periodicidade ou mesmo retirar o seu consentimento se for o caso. Me parece que todas as disposições da lei que estão no nível de abstração muito grande não se efetivarão se não houver um engajamento efetivo da indústria para torná-las reais e manejáveis por parte do titular dos dados. Já partindo para a parte final da apresentação, eu queria problematizar um ponto específico que é a ideia do consentimento. Então, eu vinha também, a gente vinha debatendo na hora do almoço que tanto o marco europeu de 1995 quanto o atual e também o nosso APL ele coloca uma confiança muito grande na ideia de consentimento. Consentimento informado ou consentimento expresso, aí tem níveis dependendo do tipo de dado coletado, quando, na verdade, todos aqui são testemunhas de que é muito simples apertar eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, tira essa tela da minha frente, eu quero usar o aplicativo. Então, me parece que, sem desprezar a importância do consentimento, que é um instrumento muito válido, muito importante, deveríamos refletir seriamente sobre outros mecanismos que façam a privacidade ser algo real e não apenas algo que conste de uma lei e de termos de uso de 70 páginas que ninguém vai ler. mesmo porque não há paridade de armas, se eu não concordo com termos de uso, o que eu vou fazer? Vou negociar com um grande player? Não vou. Então, quais outros mecanismos poderiam ser utilizados para a gente levar a sério a questão da privacidade? E o projeto de lei aponta em uma direção que me parece muito interessante, que é a ideia de relatórios de avaliação de impacto de privacidade. Então, a gente imagina que certas aplicações talvez não necessitem de um consentimento o tempo inteiro. Por exemplo, eu comprei uma geladeira conectada, eu não quero que ela me enche a paciência perguntando se eu consinto, mas talvez avaliações de impacto. Então, quais são os riscos que decorrem do tratamento desse tipo de dados? Geladeira é um exemplo, mas qualquer outro tipo de aplicativo ou de dado coletado. E também a ideia de que diferentes tipos de dados podem exigir níveis diferenciados de consentimento e de proteção. Isso já está no APER também na medida em que ele diferencia os dados sensíveis dos dados em geral. Então, os dados sensíveis merecem uma proteção mais especial por estarem voltadas mais diretamente para a proteção de direitos fundamentais, identidade, direitos da personalidade. E me parece que também no nível dos diferentes serviços e aplicativos você poderia imaginar em níveis de consentimento ou de proteção diferenciados para que a gente não incorra no engessamento da própria evolução tecnológica e não, de alguma forma, se possa imaginar que houvesse um bloqueio à evolução da internet das coisas, comunicações máquina a máquina, assim por diante. Esse é o meu último slide. No Ministério das Comunicações, a gente tem tratado o tema tanto na ótica global dos impactos que se representam para a economia digital, mas também sobre a ótica das comunicações máquina a máquina, da internet das coisas, que são um foco importante lá no Secretaria de Telecomunicações. Então, para isso, foi criada uma Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas Máquina a Máquina, a partir de uma portaria do Ministério no final de 2014, composta por vários ministérios, por representantes de indústria, instituições de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvedores de aplicações, e me parece que o grande esforço que tem que ser feito, não só no âmbito dessa Câmara, mas no sentido de nossa reflexão global, agora que a gente parte para um segundo momento de debate no Poder Legislativo, é qual é o ponto de equilíbrio, esse é um ponto muito sensível, entre, de um lado, proteger os direitos fundamentais, que são cada vez mais difíceis de preservar na sociedade da informação, hiperconectada, sem, de outro lado, incorrer em limitações à inovação, ou em viabilizar modelos de negócios legítimos. Obrigada. e... Aplausos